O curso de farmácia da Fevale já tem 15 anos e é uma das opções do vestibular de inverno. Quem nos traz mais informações sobre o curso é a professora Bárbara, que é a coordenadora. Professora, onde atua o farmacêutico? O farmacêutico pode atuar na dispensação dos medicamentos, numa farmácia, numa drogaria, na manipulação desses medicamentos, numa farmácia magistral, em hospitais, em indústrias de medicamentos, de cosméticos, em laboratórios de análises clínicas. Essas são as grandes áreas de atuação do farmacêutico. E o curso da Fevale, ele tem um diferencial na sua estrutura curricular e depois de formado também. Conta um pouquinho pra gente. É, na verdade, a Fevale, ela conta com uma estrutura, uma infraestrutura muito boa pras aulas práticas, pra prática do farmacêutico. Aqui, por exemplo, a gente está na farmácia escola, na instituição, né? Onde a gente tem uma farmácia de manipulação inteira, onde o aluno realiza um dos seus estágios aqui com a gente. Então, todos os medicamentos e cosméticos que ele produz são dispensados aqui também pelos nossos estagiários, que fazem um outro estágio focado na atenção farmacêutica e na assistência farmacêutica. Além das outras estruturas que a instituição tem, né? Que ela oferece, que são os laboratórios, com equipamentos de alta complexidade, que são bem importantes pra formação do aluno. Certo, obrigada, professora. Você confere mais informações sobre esse e outros cursos em fevale.br barra vestibular. Eu sou Samira Zorcotti, pra TV Fevale.